A perna na canhota, a bola aqui embaixo com o Luan. Mais uma vez vai trabalhando, vai tocando a bola, vai trocando passes. E o jogo Marciano Regge, o que dá pra falar do jogo? 8h35 pra terminar depois desse lance. O Luan aqui na esquerda. Goooool! Luan! Luan! Bola na rede! Perna esquerda, bateu cruzado! Ficou em definição, se teria já entrado ou não! Luan! Chegou o Dudu, metade da quadra aí o Dudu ganhou. Colocou na esquerda, a bola pro Deivão no meio. Vamos ver se bate. Preferiu tocar pro da Rosa. Falta! 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 Os 10 metros, vamos ver. 1h18 pra terminar. Partiu Lincoln, perna à direita. Goooool! Lincoln, caprichou! Bola no canto esquerdo! Não deu pro goleiro Douglas! Luciano, o Antônio deu uma baixada na sua linha de marcação, né? Até pra aproximar suas linhas de marcação, não dá tanto espaço assim pra equipe da PAF e tirar um pouco... Olha o chute! GOOOOOOOL! 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 PEDRO! GRAVUSKI! Olha ele! Na ala direita, levou pro meio na perna, caiu em uma tumba, lambada! Bola na rede, Pedro Gravuski! Vai pra marcar, tá no plac... Bola em movimento de novo, aqui atrás com o Douglas. Acelerou o passe, Douglas, que toque de cabeça! Theo espetacular! Sensacional! O chute pro gol! Theo pra fazer a defesa, o Guilherme perdeu! Tá aí no detalhe pra você, o goleiro Theo! O Guilherme perdeu a chance! Que pesaça, né? E aquilo que a gente falava, né? A PAF tem que se arriscar um pouco mais... Aí chute cruzado! GOOOOOOOL! Lua! No detalhe, bateu cruzado e o Theo... Jogou contra o Patrimônio, bola na rede! É o terceiro de São Francisco! De novo pra você ver, E.V. E vão, pra trás, pro Dudu. Vamos ver o Dudu, tocou na ala direita. Voltou pra ele, Gui Maia. Vai terminar o jogo 12 segundos, olha o Tiaguinho! Olha a chance! GOOOOOOOL! De São Francisco! Tiaguinho, bola na rede! Com ele sozinho, uma mão com açúcar! Coloca pra dentro! Tiaguinho! Tiaguinho!